GoPro Hero 12 Black, o mais novo lançamento da GoPro para câmeras de ação. Nesse vídeo eu vou te falar se realmente vale o upgrade da Hero 11 para a Hero 12 e o que vende incluso nessa câmera de ação da GoPro e se tem tanta diferença assim para a sua antiga, a Hero 11. Se esse assunto te interessou, fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta! Música Breno Sobrinha Kids, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez a Hero 12 Black. Já está aqui na mão, vou abrir esse pacote rapidão para a gente ver o que veio aqui na caixa. Eu pedi ela com alguns acessórios a mais, aqui é o carregador de bateria da TeleSIM, já vem com mais três baterias, vou abrir para vocês daqui a pouco também. Esse estojinho é a película de vidro, para proteger a tela frontal, a lente e a tela traseira. Vamos ver o que vem mais aqui. Um controle remoto. E a Hero 12 Black. Vou tirar aqui desse plástico. Está aí, olha, caixa da bichona. Hero 12 Black, o mais novo lançamento da GoPro para câmeras de ação. Aqui na lateral já dá para você ter uma ideia do que vem a câmera, qualidades do vídeo, qualidades da foto, os itens que vem adicionado nela. E é isso. Vamos abrir? Vou abrir e vou mostrar para vocês aqui o que vem dentro dessa caixinha. Está aqui, está lá a credinha, olha. Aí, show! Esse kit, ele não vem com a case, olha. Vem numa caixinha simples. Ele não vem com a case da GoPro, a caixinha está vazia. Normalmente a GoPro vem com uma case, né? Essa vem sem a case. Vocês todas a Hero 12 estão vindo sem case, mas a minha vem sem a case, olha. O manual de instrução, seus adesivos, ensinando a colocar a bateria, colocar o cartão de memória. Mais manual. E aqui dentro da caixinha, olha. Vem o cabo do carregador, cabo de carga, né? A bateria, a mesma bateria da A11. A Endurance. O montezinho. Vem com isso aí, caixa de cima, olha. Aqueles parafusinhos básicos, né? Que vem na GoPro. Aí, olha. E a GoPro Hero 12 Black. Não tem mais nada dentro da caixa, olha. Como eu já falei, não vem na case. Tudo bem lacradinho. Vem uma proteção da tela traseira. E uma proteção das telas frontais também, para evitar arranhão. Vou arrancar esse adesivo. Vou arrancar o adesivo das telas também da frente. Foi. Está aí na mão. O GoPro Hero 12 Black. Câmera top, né? Bom, para começar a falar da Hero 12 Black. O corpo dela está igual ao da Hero 11. Não mudou nada. Então, quer dizer que os acessórios que você usava na Hero 11 também vai caber na Hero 12, com certeza. Eu vou testar essa casezinha aqui, olha. Para mostrar para vocês que não mudou nada. Essa aqui estava na Hero 11. Está aí, olha. Agora está lá na Hero 12. Até a disposição dos botões estão os mesmos, olha. Não mudou nada. Coube direitinho. Você não vai precisar trocar seus acessórios. Inclusive, aquela casezinha flutuante também, certo? Abrindo aqui a lateral dela, puxa para baixo. A entrada de bateria, que eu já vou colocar aqui a bateria no lugar. E a entradinha de cartão de memória. Que eu também já vou colocar aqui no lugar o cartãozinho de memória. Que é bem aqui embaixo. Está aí, olha. A disposição do cartão de memória continua o mesmo, olha. No mesmo lugar que o anterior. Só apertar aqui e já está no lugar o cartão de memória. Aconselho a usar cartão de memória com a velocidade bem alta. Para você aproveitar todas as funcionalidades da GoPro e não travar seus vídeos. Para você gravar em alta resolução. Puxou para baixo, apertou, fechou. Está aí o que mudou mais no corpo da GoPro. Foi esses risquinhos azuis aqui. Entrou os risquinhos azuis agora. Tipo uma rajadinha de tinta. Ficou bem legalzinho. Em cima também tem. Vou mostrar para vocês aqui o que veio no kit que eu comprei. Vê esse controles em remoto. Eu acho bem útil, né? Se você quiser disparar a sua câmera de longe, né? Sem precisar ficar indo até ela para apertar o botãozinho. Eu achei bem bacaninha. Vem o controle. Vou apertar aqui que liga. Aqui também vem mais uma caixinha. É o cabo de carga do controle remoto. Ele já vem com a bateria recarregável interna. E uma tirinha com velcro. Para você encaixar aqui na parte de trás. Você encaixa aqui pela parte de trás. Ela fica presa assim no controle. Para você se quiser prender no punho assim. Se quiser prender em outro lugar. E trava. Para você disparar a sua GoPro. Bem bacana. Outro acessório também eu acho bem útil, né? São as baterias. É bom sempre ter uma bateria reserva, né? Porque a GoPro descarrega rápido a bateria. Apesar do que é a 12, né? Estão dizendo que dura o dobro do tempo. Não tem mais nada aqui dentro. Está aí, ó. Vem o cabinho de carregador. O manual ensinando a mexer nas baterias. Aqui, ó. O carregador com as baterias, ó. Bem legal, ó. Tem três baterias. Ela já carrega direto aqui dentro da case. Olha aí. É a bateria paralela, mas vai quebrar o galho pra caramba. Custo-benefício valeu a beça. Vou deixar o link aí embaixo na descrição onde eu comprei. Aí, três baterias Hero 12. Vai dar pra gravar vídeo pra caramba. Deixa eu ligar ela aqui. Vou testar logo. Se tá... Se tá carregando. Eu vou ligar aqui no meu Power Bank. Acho que já vai começar a carregar. Assim que eu ligar aqui, ó. Tá aí, ó. Já começou a carregar. E fica tudo vermelhinho. Os três vermelhinhos. Acredito que quando acabar de carregar, vão ficar os três verdes. Aqui, ó. Se eu tirar a bateria. Ela apaga. Colocou. Ela começou a carregar. E deixa ela fechadinha aqui dentro, ó. Bem protegida. Gostei. Bem legal. Bom, vamos ligá-la aqui pra ver se tá tudo certo. Só ficar pressionando o botão. Se ela tiver com a bateriazinha, ela já vai ligá-la. Hero 12 Black. Atrás também aparece, ó. Ela liga com aquelas estrelinhas. E já começa as configurações, né. Você escolhe as configurações que você quer. Vou deixar em português mesmo. E aqui dá o OK. Ela pede pra você concordar com os termos, né. Da GoPro. Você aperta aqui em Concordo. E aí você começa as configurações. Ela começa a fazer reconhecimento de voz. Depois você também pode desligar se você não quiser. Esse ativamento por voz. Vou deixar ligado aqui. Confirmar se é português mesmo. Vou de uma por voz. Só confirmar. E ele já pede pra você conectar no Quick. Pra começar a fazer as configurações. E conectar sua câmera e começar a trabalhar com ela. É muito simples, né. Você já baixa o Quick no seu celular. Pra Android ou pra iOS. Já vai começar a reconhecer a GoPro. Porque o Bluetooth dela já tá ativado. O Quick, né. Ele tem essa opção de assinatura premium. Eu sou assinante. Porque você consegue usar todas as funções aqui extra da GoPro. Do aplicativo. As músicas são liberadas. Tem algumas... Alguns LUTs, né. Pra você usar. Algumas transições bacanas. Fica bem legal de você... De você editar. Além do que você... Você fica com o seguro da GoPro. Eu gosto bastante. Eu sou assinante já o tempo. E tenho gostado muito. Vou dar pra avançar aqui. Bom, aqui no Quick, né. Ele começa a procurar a GoPro, né. Aí tá na Hero 10. Uma das minhas GoPro, né. Você vem aqui embaixo aqui, ó. GoPro. Só clicar nesse íconezinho, ó. Ele já vai começar a procurar, ó. Eu não tenho mais a Hero 10. E eu fiz o upgrade, né. Da Hero 11 pra Hero 12. Pra adicionar a câmera muito simples. Você vem nesse maiszinho aqui com a câmerazinha. Clicou. E já encontrou ali a GoPro Hero 12. Você dá um conectar, ó. Que ele já vai começar a conectar. Vai conectar com a câmera aqui também. Já começou a piscar aqui, ó. É bem simples. Bem fácil. Tá aqui, já tá conectado a sua Hero 12. Eu vou colocar um nome aqui. Hero 12 Black. Você coloca seu nome. Que se alguém achar a sua câmera, né. Fica ali com o seu nome. Ele já pede pra instalar a atualização. Só dá o continuar. Que ele vai começar a instalar, ó. A atualização aqui na sua GoPro. Certo? Só aguardar atualizar. Ele diz que tá conectando o Wi-Fi da câmera. Aqui também tá autorizando a conexão. Já tá baixando a atualização, ó. E pelo app da Quick, você consegue acompanhar a porcentagem quanto que tá, ó. Já tá quase. Vai começar a instalar a atualização na câmera. Não deixa de fazer a sua atualização, né. Porque pode corrigir alguns probleminhas que já vem, né. Vai deixando a sua GoPro pronta pra usar, pronta pra trabalhar. Bom, GoPro configurada já, atualizada. Você vem aqui no menuzinho, na telinha traseira da câmera. Arrasta pra baixo, ó. Já dá pra ver que tem um menuzinho novo, ó. Nela, pra cá, pro outro lado. Que ele diz sobre o cartão de memória. Você consegue clicar aqui pra configurar o cartão de memória. O envio dela, das fotos de vídeo pra nuvem, que é aqui. E aqui ele diz o espaço que você tem no cartão. O que que tá carregado, o que que não tem. Bem bacana. Se tu clicar em cima, ele já vai pro menu, ó. Ele pergunta se eu quero excluir o que tem no cartão. Se eu quero deletar ou não. Diz que não. Botou pra cima. Aqui pro lado e pro outro, você escolhe o modo foto, o modo vídeo, o modo timelapse. Voltando pra baixo. Você vai lá, no outro lado, lá, ó. Vem pra cá, em configurações. Ela vem de fábrica, assim, configuração fácil, que é pra iniciante. Se você quiser acessar ao máximo da sua câmera, é só você vir aqui e botar essa setinha pra cima aqui, ó. Arrasta pra cima. E você vai usar no modo profissional, que você consegue configurar de tudo. Pra voltar, clica no botãozinho de lado, ele volta pro menu, ó. Volta pra tela inicial. Tá aí, vai abrir mais coisas, mais menus pra você fazer. Suas configurações. Tem um modo de lente maxi aqui, que também você pode configurar. Bem bacana. E é isso. Bom, vamos falar do preço da Hero 12 Black. Se você pesquisar, você encontra aí até R$ 2,700, R$ 2,800. A Hero 12, ela vem um pouquinho mais barata que a Hero 11. E tem lojas que vendem até R$ 3,500, já vi até R$ 4,200, né. Não tá baratinho, não. Uma grande novidade que eu gostei bastante, foi essa partezinha dela aqui de baixo, ó. Além de vir aquele tripézinho, né. Aquele montezinho pra você encaixar os acessórios da GoPro, né. Aquele básico. Ele vem com uma rosquinha de um quarto, pra você colocar direto no tripé da câmera. Eu gostei bastante, ó. Você economiza nos acessórios, ó. Bem legal, já fica no tripé preso. Tá aí, gostei muito. Ponto pra GoPro, ó. Me amarrei. Falando do corpo, ela continua com duas telhas LCD, né. Essa aqui da frente e essa de trás. Grandona, né. Só que a única que continua sensível ao toque é a traseira. A da frente ainda não tá sensível ao toque. Seria bem legal, né. Se eles colocassem a frontal também sensível ao toque, pra você escolher alguma coisa no menu, né. Vamos ver se na Hero 13 vai colocar essa tela sensível ao toque aqui na frente também. Mas, tá bem bacana ela. Tá bem robusta, como sempre. E pra mim é uma das melhores câmeras de ação que eu já utilizei. A gravação máxima da Hero 12 Black é de 5.3K a 60fps. Apesar de ter alguns rumores que a Hero 12 ia fazer um 8K. Mas, eu acredito que isso aí vai ficar pra próxima. Até porque o sensor dela continua do mesmo tamanho. De repente, colocando um sensor de uma polegada, né. Dá até pra fazer isso, né. Vou botar 8K numa GoPro, mas eu acho que é muita coisa. 5.3K já é uma imagem... O tamanho de imagem já é uma qualidade excelente, excepcional pra uma câmera de ação. Vamos falar das fotos, né. A Hero 12 Black faz foto de até 27 megapixels em HDR, né. Você tem a opção de colocar o HDR. E além do mais, ela consegue também fazer um frame do seu vídeo, né. Um frame de 24 megapixels, que é uma qualidade também excelente de foto. Você consegue extrair isso direto do vídeo, direto do aplicativo Quick. Que também dá pra utilizar as fotos bacanas aí do seu vídeo aí. Você vai lá, só cortar o frame e vai utilizando as fotos. E fica bem bacana também, legal, né. A Hero 12 Black continua filmando nos seus 10 bits, né. Deixando as cores bem vibrantes. E a GoPro Hero 12, ela vem sem aquele chipzinho do GPS, né. Na verdade, tem gente que nem sabia que tinha GPS na câmera. Eu, na verdade, também nunca, eu nunca utilizei o GPS dela nem pra localizar foto, nem pra fazer telemetria. Mas tem algumas pessoas que utilizam. Mas tem tanto equipamento aí com GPS, que eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Pra mim não tá fazendo diferença a ausência do GPS. E a ausência desse GPS deixou ela um pouquinho mais rápida. O processador ficou mais rápido, ficou mais leve. E deve ser por isso também que barateou um pouquinho o preço. Ela vem um pouquinho mais em conta que a Hero 11, né. A Hero 11 chegou aqui bem cara, aqui no Brasil. E a Hero 12 chegou quase que mil reais a menos aqui no Brasil. Bom, a Hero 12 Black vem prometendo o dobro de bateria, né. O dobro de bateria da sua antiga, da sua antecessora Hero 11. Deve ser por conta do GPS, né, que sobrecarregava a câmera. E algumas atualizações feitas, né. E aumentou esse tempo de bateria, né. Pra quase o dobro, né. Quase 75% a mais aí da Hero 11. E o seu tempo de carga, né. Demora entre uma hora, uma hora e dez carregando. Pra ficar prontinha pra usar de novo. Bom, a Hero 12, ela veio com mais modos de gravação, né. Na proporção agora do seu sensor, que é o 8x7. Ele é quase um quadrado, né. Não chega a ser um quadrado. Facilitando, né, no enquadramento, né. Na hora de você cropar a imagem pra botar ou na horizontal ou na vertical. Isso facilitou bastante, né. Não perde tanta qualidade e não perde tanta imagem, né. Falando de estabilização, agora o HyperSmooth S6.0. Que a GoPro promete trazer quatro vezes mais de análise, né. Dessa trepidação, né. Trazendo uma super estabilização ainda mais poderosa do que sua antecessora Hero 11. Ela vem com alguns modos de gravação automático, né. Que eu achei também bem bacana, bem interessante. Na Hero 11 já existia isso também. Ela faz rastro de luz, rastro de estrelas. Pintura com luz. Facilitando, né, o manuseio sem precisar você ser um profissional, né. Tendo que configurar a câmera toda. Ali já tá pronto já os seus modos ali de gravação automático. É só clicar, posicionar a câmera. Você vai fazer umas fotos bem diferentes, né. É bem legal. Eu acho bem bacana isso, né. Pra você explorar todo o potencial dessa câmerazinha de ação que é a GoPro Hero 12. Uma grande novidade da Hero 12, né. Que além dela tirar as fotos em HDR, agora ela também filma em HDR, né. Equilibrando e melhorando as altas luzes nas sombras, né. Deixando o rosto tão escuro quando tá na sombra, né. Fazendo aquele equilíbrio de luz bacana. Que só a HDR da GoPro consegue fazer. Também gostei bastante aí dessa novidade. Uma outra novidade que eu gostei bastante também. É que agora você pode conectar seus fones Bluetooth na câmera. Para poder dar os comandos de voz. Você consegue gravar à distância, né. Você bota a câmera lá bem longe. E ela obedece seu comando de voz pelo microfone do fone de ouvido. Trazendo a praticidade, né. E além de você comandar a sua GoPro pelos microfones do fone de ouvido Bluetooth. Ele também consegue gravar o áudio dos microfones que estão no fone de ouvido. Criando duas trilhas de áudio, né. Tanto da GoPro quanto a do microfone. Facilitando ali na sua edição, né. Para você escolher qual áudio que fica melhor. Achei top essa. Essa eu gostei bastante. E com essa novidade ela consegue parear até quatro fones de ouvido Bluetooth. E a GoPro continua com aquele seu nivelamento de horizonte, né. Que você pode até girar a câmera. Fazer um giro completo com ela. Que a câmera não... Ela continua, né. A imagem continua paradinha. Sem girar junto com a câmera. Isso é sensacional. O GoPro arrebentou nessa daí. Eu gosto muito dessa função. Ache bem interessante. Bem bacana. E outra função que também eu acho bem legal. Que eu já tinha na Hero 11. É a programação de horário. Para você programar a sua GoPro. Vamos supor. Vai nascer o sol. Cinco horas da manhã. Você programa lá a sua GoPro. Para ligar às cinco da manhã. E desligar às sete da manhã. Então ela vai ligar e desligar sozinha. Sem necessidade de você estar lá para apertar o botão vinho. Essa função também é sensacional. Então diz aí o que vocês acharam, né. Dessa super câmera de ação. A Hero 12 Black. Eu gostei bastante. Se você também gostou. Já deixa seu like no vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal. Que vai ter muita coisa bacana por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!